Se você tá vendo um tutorial, preste muita atenção aos detalhes. Anota! E outra coisa, eu acho que você também vai vendo como que as pessoas que já têm uma habilidade maior... Por exemplo, olhar um tutorial seu. Você quer fazer aquela peça que você tá fazendo. Você não olha ela inteira, você tem que olhar os detalhes. Como que você faz com a mão, como que você puxa o nó, como que você faz, por exemplo, o festonê, como é que você une um no outro pra não ficar aquela coisa meio esquisita. Quando você faz a voltinha, os detalhes, entendeu? Isso traz beleza pro trabalho e isso traz organização pro seu trabalho.